Música Caruta Pera, onde a Amazônia e Nordeste se encontram, com natureza exuberante, bela e rica, o município situado no litoral oeste do Maranhão é a cidade mais amazônica da região Nordeste e herdou a mistura da fauna e flora nortista e o lindo litoral nordestino com praias paradisíacas. Esta estratégica localização geográfica dá a Caruta Pera um imenso potencial para o turismo. Aqui destacamos a mais bela de todas, Praia de São Pedro. Há 20 minutos de lancha do centro da cidade, a bucólica Vila Praiana de São Pedro, por suas peculiaridades, atrai visitantes de várias regiões do Brasil. Residentes há décadas no local e vivendo da pesca, cerca de 40 famílias mantêm vivos os hábitos e costumes de seus ancestrais. Na culinária, o pescado e seus derivados é quase obrigação em todos os lares, garantindo alimentação saudável para todos. O tranquilo banho de mar e passeios nos rios da região são atrativos à parte para quem ama a natureza. Praia de São Pedro, em Caruta Pera, um paraíso para a sua próxima viagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri